Oi gente, tudo bem com vocês? Eu fiz um vídeo sobre afacínios alguns dias atrás, se você não assistiu, é fácil, esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu, assiste esse e você vai ter ideias totalmente diferentes. Por quê? Bom, antes de qualquer coisa, vamos parar tudo aqui e vamos dar uma curtida nesse vídeo, né gente? Vamos ajudar a Tia Rê aqui, por favor, a ganhar novos seguidores se você compartilhar esse vídeo, mostrando para as suas amigas o quanto elas podem ficar crentes chiques aqui com a gente, porque a gente é muito crente chique, maravilhosa e vamos lá afacínios. Eu recebi algumas peças dessa coleção metropolitana que está toda, das galáxias lindas de viver e aí eu falei assim, por que não mostrar o quanto as peças são versáteis? Porque as peças não tem aquela informação marcante que nunca mais você vai poder usar em outro lugar, porque você usou uma vez e nunca mais vai usar. Não! São peças muito legais, pensadas, para que elas se conversem entre si. Então eu escolhi três looks que eu recebi e vou mostrar para vocês. Esse, por exemplo, é a composição original. Então aqui agora é o look, vamos falar que é o look do culto. Coloquei uma bolsa mais social, mostra a Carolzinha também o look maravilhoso. Coloquei uma santalha, porque a gente está falando de verão, verãozinho 2020, olha que lindo. Uma saia xadrez maravilhosa, que está super em alta, com um cropped. Na verdade é um cropped, uma blusa, uma camisa, Renata. É uma blusa, camisa, cropped. Ah, olha que lindo. Essa blusa branca eu vou usar over, demais, da conta. Vou usar muito, por quê? Porque ela é funcional, ela vai com qualquer uma. Eu amo esse comprimento de manga. Ela me dá fluidez. Eu não gosto de nada que me envia opa. Olha que lindo. A saia está um pouquinho mais justa, mas ela tem formação de babado embaixo. Ó, babadinho. Ó, ó, que linda. Então traz toda a fluidez para a parte de cima. E pronto, estou arrumada. Agora vocês vão ver que com essa mesma saia eu consigo montar outro look de uma maneira totalmente diferente. Bom, agora com a mesma saia maravilhosa, uma saia xadrez, eu peguei a blusa que seria deste look. Não, é, peguei a blusa que seria deste look. Já estou ficando louca, gente. A blusa deste look, ó, ela era assim, a composição inicial. Mas, eu falei, por que não usar a blusa que conversa com a saia por conta da cartela de cores usada? Ah, eu estou misturando mix de estampa? Eu sempre falo para vocês, pode usar mix de estampa? Sim, desde que eles estejam dentro da mesma cartela. Funciona muito, muito, muito. Fica muito legal e não fica poluído. Olha que lindo. Coloquei um tênis no pé, vejam que lindo que ficou, tênizinho no pé, tênizinho branco. Uma bolsa tiracolo. Renata, mas você está com uma camisa de crepe, um tecido de crepe. Gente, faça uma mistura de texturas de tecido, fica muito elegante. Você pode jogar um jeans com uma seda e ainda assim está com um look esportivo. O importante é você coordenar e equilibrar tudo isso. Então, eu coloquei uma peça fluidinha em cima, uma peça fluidinha embaixo, tecidos com toque mais finos, tênis e uma bolsa com uma coisinha um pouquinho mais refinada. Aqui eu poderia ter colocado uma bolsa mais grosseira, sim, mas aí eu ia deixar o look um pouquinho pesado. Então, eu coloquei tudo, ficou tudo harmonioso. Olha o resultado. Aquela bolsa que eu estava agora há pouco de tênis. Eu posso ir num casamento? Claro que pode. Olha a produção. Sai em couro. Essa é a composição original do look. Uma bolsa trazendo todo o glamour que a Ocasione pede. Um sapato que coordena com o jós da saia, que eu peguei dourado, para trazer aquela harmonia no look. A blusa, né? A camisa que traz a informação do nó, dos botões, todo perolado. Olha que lindo. Estou pronta para uma festa, se não um casamento, um evento que me pede um pouquinho mais de glamour. Eu estou prontíssima. Mostrando para vocês a versatilidade. Eu coloquei essa blusa agora um pouco com tênis. E olha como você consegue transitar de um colo para o outro, sem perder nenhum pouco de elegância. Prendi o cabelo, passei uma maquiagem um pouquinho mais top, apropriada para o Ocasione e pronto. Estou pronta para arrasar. Aproveitando a mesma saia, troquei apenas a blusa. Peguei a blusa deste look. Essa blusa seria para este look maravilhoso. Falei, por que não usar a blusa deste look com uma saia rosa maravilhosa? Olha que lindo, olha que efeito bacana que ficou. Coloquei um sapato animal print, bem dentro da cartela da saia e da blusa. Coloquei uma bolsa mais neutra, trazendo aí todo o equilíbrio do look. Prendi o cabelo. Então, mostrando para vocês que mudando um acessório, a maneira como você usa a peça, mudando um pouquinho, tendo um pouquinho de criatividade, você consegue transformar alguns looks, algumas peças em muitos looks. Então, a gente tem três conjuntos que vieram prontos, pensados da marca, né? E a gente consegue colocar com o seu bom gosto, com a sua versatilidade, com as suas ideias, com as suas inspirações, colocar em outros looks e transformar. Esse look, tranquilamente, eu iria para um culto, como também iria para um evento. Ah, eu vou pegar um cinema, ou ah, eu vou passear com o meu namorado, vou passar com o meu marido. Eu tranquilamente usaria ele, porque ele for despojado e, ao mesmo tempo, super elegante. Esse look foi um dos meus queridinhos. Como vocês sabem, eu amo uma saia bead. E quando eles me mandaram a coleção para eu escolher, esse foi um dos meus primeiros escolhidos. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse look foi a combinação e a estampa exclusiva que eles fizeram. Quando você coloca uma linha na vertical, isso faz com que te alongue. Por mais que muita gente ache que saia evazê, saia midi, saia mais godezinha, não serve para quem tem quadril largo como eu, eu desmistifico tudo isso usando. E a dica maior é marque a cintura. Então, nesse look, eu estou aí com um nozinho na blusa para marcar a cintura. Uma proposta muito legal. Essa blusa veio numa padronagem um pouquinho maior, num tamanho, na verdade, um pouquinho maior, para você realmente conseguir fazer esse nozinho. Então, é um tamanho G, porém, a estrutura da blusa vem pensada para você poder usar ela como nó ou como antes eu usei no look anterior, por dentro da saia, dando aquela fluidez. Olha que lindo que fica. Esse é o efeito original do look e eu particularmente amei. Vamos a mais um look e agora com a mesma saia, porém, eu peguei a blusa da primeira versão. Essa blusa seria desta saia e vejam que esta saia ficou perfeita também. Ou seja, a versatilidade, a escolha certa, a modelista e a estilista pensando em vamos fazer peças que se conversem. A melhor coisa é quando uma coleção se conversa, porque eu posso muito bem querer 3, 4, 5, 10 looks da coleção e quero misturar, quero conversar, quero usar as peças entre si. Então, quando é vestido, é muito mais difícil. O vestido você tem que ter uma postura diferenciada. Você vai usar com peças que você já tem, mudar acessório, ainda assim você consegue a versatilidade no vestido. Mas quando a versatilidade vem na saia e na blusa, ela é muito mais fácil. Porque você consegue conversar, coordenar com outras peças. Foi o que eu fiz aqui. Com 3 looks, a gente montou 6 looks, né? E olha como ficou ali. Todas as informações sobre a facínios, essa moda evangélica, a tacadista top das galáxias que eu acho que já ganhou o meu coração, estão aqui nas descrições desse vídeo. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.